Para aí, deixa eu ver se eu... Ué, meu som está ligado. Pessoal, Carol, você está me ouvindo? Tia Carol está travada para mim. Estou te ouvindo. Entra e sai novamente. Estou te ouvindo, é que eu fiquei parada. Se não estiver ouvindo, sai e entra novamente. Então, o Arthur, sai e entra de novo para ver se melhor. Agora, então vamos lá, pessoal. Voltando a telinha aqui. A gente vai ver algumas situações diferentes. Oi. Oi, Tia. Eu tive que sair da aula porque eu não estava te escutando. Está conseguindo ouvir agora? Aham. Então está joia. Vamos desligar o micro. Oi, João. Tudo bem, amor? Sim. Vamos desligar os microfones agora. O pessoal entrou depois. Nós estamos no livro de matemática. Pode deixar aberto na página 23. Vamos precisar do material dourado. Aquele que tem os cubinhos e as barrinhas. A tia já tinha colocado no planejamento para vocês poderem se organizarem. A gente ia usar isso hoje. E uma folhinha qualquer em branco. Qualquer. Pode ser até folhinha de rascunho. Depois vocês vão entender para quê. Tá? A tia vai explicar a vocês. Vamos lá. Voltando então na telinha aqui com a tia. Então a gente vai ver algumas formas de fazer a adição. Na folhinha de vocês, nessa folhinha em branco que a tia pediu a vocês, vocês vão fazer o ábaco de papel. O que é o ábaco de papel? Vocês vão ter a folha. Vai dividir em três colunas. Nessa coluna escreve unidade, nessa daqui dezena e nessa centena. Porque nós vamos usar esse material aqui, a folhinha, para poder colocar o nosso material dourado em cima. Na hora da atividade vocês vão entender melhor. Então repetindo. Pega a folhinha, deitada, divide em três colunas. Aí de trás para frente escreva unidade, dezena, centena. Tá? E deixa a folhinha aí na mesa do lado de vocês. A tia pode ser folha de caderno? Qualquer folha. Tá? Então vamos lá. Na página 23 está assim. Nos cadernos anteriores, você fez adições por meio de diversas estratégias. Aquele negocinho que você mostrou na tela. É só colocar U de unidade, D de dezena e C de centena. E dividir assim, com os tracinhos. Tá? Não precisa nem escrever a palavra toda, não. É só botar U de unidade, D de dezena e C de centena. Só para você entender. Isso aqui de vermelho, a tia colocou só para vocês relembrarem, mas não precisa copiar, não. Ô tia. A gente sabe que... Oi. Eu tenho que fazer se eu já fiz tudo? Então vai acompanhando com a tia para você ir entendendo e conferindo, tá bom, Bia? Tá bom. Tá. Então, pessoal, a gente já sabe que os cubinhos correspondem às unidades. As barras nas dezenas e as placas nas centenas, tá? Maria Clara, conseguiu fazer aí, amor? Consegui. Eu só não escrevi em placas, barras e cubinhos. Tá, tá. Mas aí você tem que saber, né, que os cubinhos correspondem à unidade, dezenas e centenas. Isso a gente já sabe, né? Os jogos que a gente fez de... Né? Isso aí. Então vamos lá. Página 23. Nos cadernos anteriores, você fez adições... Deixa eu ampliar a tela aqui. Adições por meio de diversas estratégias, incluindo cálculo mental. Também jogou o Nunca 10. Quando agrupamos de 10 em 10 para trocar. A gente viu no joguinho do Nunca 10, que a gente não pode ficar com 10 unidades em uma casinha dessa. Toda vez que a gente cria um grupo de 10, a gente troca por outra peça, né? Então aqui, ó. Quando eu crio um grupo com 10 cubinhos, eu troco esses 10 cubinhos por uma barra. Né? Quando eu crio um grupo de 10 barras, eu troco ele por uma placa. E quando eu crio um grupo com 10 placas, eu formo um cubo. Vocês não têm esse cubo aí, mas a tia tem aqui, ó. Ele é grandão, ó. É a união de 10 placas. Oi, Rafael. Então. Mas, tia... Oi. A gente troca, tipo, 10 cubinhos por uma dezena. Isso porque todas essas peças, depois dessa peça inteira, formam um. Porque, tipo, 10 cubinhos. Por exemplo, se você juntar tudo, forma uma dezena, né? A mesma quantidade. Então, a mesma quantidade. Por isso que a gente troca? Sim, por isso que a gente troca. E o que que acontece? A gente viu lá que o cubinhos corresponde às unhas. Então, quando eu me refiro a unidade, vai ser cubinho. Porque é unzinho só, né? Aí, quando eu junto 10, eu formo uma barra. Essa barra já é o grupo da dezena. Tá? Quando eu junto 10 barras, eu troco por uma placa. Que já é no grupo da centena. E assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aí é só a gente lembrar do jogo do Nunca 10. Eu nunca posso deixar 10 peças em uma casinha dessa. Eu tenho que juntar 10, formar um grupinho de 10 e trocar por outra peça. É porque eu não lembro como é que se jogava. Você não lembra? Não, não lembro. A gente vai relembrar aqui. Fique tranquilo, tá? Então, pessoal. Adição com material de base 10. Material de base 10 e material dourado é a mesma coisa, tá? Ah, esse materialzinho que tá com vocês. Ele é chamado de material dourado ou material de base 10. Então, tá assim, pessoal. A professora Mara propôs esse desafio à turma. Vocês poderão usar o material de base 10 ou o dourado, né? Como a tia já falou. E o ábaco de papel. O ábaco de papel é esse papel que vocês estão com ele aí. E se você está fazendo a centena. Tá joia? A professora pediu para calcular 26 mais 35. Então, vamos lá, turminha. Coloque esse papelzinho em cima da mesa de vocês. Do ladinho aí. Tá? Vamos fazer com calma. E vamos respeitar o colega que a tia pediu para não poder ficar confundindo e todo mundo falando ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá. Té organizou o material de base 10 no ábaco de papel. Veja como ele fez. Ele representou duas parcelas. Quando a gente vai fazer uma continha de mais, a gente tem a primeira parcela, que é o número que fica em cima. E a segunda parcela, que é o número que fica embaixo, né? Passa o traço e faça a continha de mais. Não é assim? A gente pode fazer essa continha de mais usando o material dourado. Como que a gente vai fazer? Vamos observar os procedimentos aí do Téu. E vocês vão fazer junto com a tia aí, usando o material de vocês. Alexia, o número 26. Como que eu formo o número 26 usando o material dourado? A gente tem unidade e dezena no número 26, não é? Liga o seu microfone, Alexia. Pega duas barrinhas e seis cubinhos. Essas duas barrinhas correspondem ao 20. Essas duas barrinhas correspondem ao 20. A 20. E as duas em seis cubinhos correspondem a seis. Exatamente. Assim, eu formei o número 26. Duas barrinhas é o dois que tá na dezena. Vocês vão pegar essas duas barrinhas, vai colocar em cima do papel de vocês, no lugar das dezenas. E vai pegar seis cubinhos. Conta aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai pegar esses seis cubinhos, vai colocar em cima do papel de vocês, na reta das unidades. Deixa aí em cima do papel. Tia, eu não tenho material dourado, não. Eu não tenho material dourado. Então, vai acompanhando a explicação com a tia, tá? Tá. Então, pessoal, formou aí o 26, certo? É só você olhar aí na tela, Rafael. Ó, o que a tia tá fazendo no papel com seus colegas, que na tela, ó, duas barrinhas correspondem a esse dois da dezena. Tá? Seis cubinhos corresponde a esse seis aqui, ó, do número 26. Aqui, ó, eu formei o número 26. Tá? Pessoal, nós vamos somar com 35. Ok? Bia, como que eu consigo formar o número 35 usando o material dourado? Fala pra tia. Tá. Quais são essas que eu vou usar? Oi, tia, vou ouvir. Quais são as peças que eu vou usar pra eu formar o número 35? Quantas barras e quantos cubinhos? Precisa ter três barras. Isso. E cinco cubinhos. Exatamente. Pra quem tá sem material dourado, é só olhar aqui na tela, ó. Esse aqui de baixo tá representando o número 35. O número da dezena é três, então na dezena eu coloco três barras. E o número da unidade é cinco, então aqui na unidade eu coloco os cinco cubinhos. Pessoal, o que tá com o material? Como a gente vai somar, eu vou pegar esse material, esse que a Bia falou agora, três barras e cinco cubinhos, vou juntar ali no meu papel, tá? Junto com os 26 que já estavam. Pode juntar, foi? Mas a gente sempre começa juntando a unidade. Tudo bem, nós vamos ver isso agora. Eu só tô juntando as peças, tá? Agora que a gente vai juntar tudo, né? E aí a gente começa da unidade. Tá bom? Colocaram aí esse material aqui, mais esse, em cima do papel de vocês? Agora, deixa eu ver quem... Vamos agrupar aí, deixa eu ver. Arthur tá na aula, né, Arthur? Era 26, mas o que mesmo? Era 26, mas o que? Mais 35. Ah, peraí que eu vou botar. Arthur? Arthur? Tá, oi? Oi. Oi, você tá com o material dourado, meu filho? Você tá com o material certinho aí? Não, com o material... Tá não? Não, tá lá na casa da minha avó. Tá. Então tá, amor. Então vai acompanhando pela telinha, tá? Tia Carol, você tá vendo aí... Ah, Maria Clara. Acho que Maria Clara tá. Eu tô sim. Maria Clara. Tá? Então agora você vai falar pra tia o seguinte. Depois que a gente juntou o material do 26 com o material do 35, eu fiquei com quantos cubinhos na unidade? Algo todo. Ô, tia. Pouze. Pouze. Ô, tia, não tem daqui outro aqui? Eu não terminei ainda de fazer. Que outro? Aquele outro desse negocinho aqui que tá na tela. Não consegui terminar de fazer. A tia não vê vocês. A tia não vê vocês. É qual página você tá falando? Ah, página 24. Mas não precisa copiar, não. É só você acompanhar. Ah, tá. Isso ainda não é atividade, tá? É só explicação, né, Tia? É só explicação por enquanto. Ô, tia Sheila. Oi. Depois eu posso responder a quarta etapa? Quem que tá falando? Beatriz. Tá, tá. Então, voltando aqui, Maria Clara. Maria Clara, repete pra turma ouvir. Nós estamos ao todo com quantos cubinhos na unidade? Onze. Onze. Eu posso ficar com onze cubinhos na unidade? Não. Já passou. Já passou, né? Então, o que eu preciso fazer? Uma parte. Exatamente. Eu vou pegar dez cubinhos, tá? E vou trocar por uma barrinha. Então, esses dez cubinhos eu guardo novamente e pego uma barrinha. Tá? Troquei. Barrinha. Eu coloco essa barrinha em qual coluna, Maria Clara? Na coluna da unidade. Na coluna da dezena. Vou juntar aqui, tá? E agora, com quantos cubinhos eu fiquei na casinha da unidade? Um. Com um cubinho. Certinho. E, Maria Clara, eu fiquei com quantas barras na dezena, agora, ao todo? Seis. Com seis. Exatamente. Então, turminha, tá aqui embaixo, ó. Eram cinco barras e onze cubinhos. Eu pego dez cubinhos, troco por uma barra. Tá? Então, formou-se aqui seis barras e um cubinho. Então, justamente, esse é o resultado da conta. Vinte e seis mais trinta e cinco dá sessenta e um. Seis barras mais um cubinho, eu formo o número sessenta e um. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai fazer isso nessa questão da página vinte e cinco. Quem não tiver com material dourado aí, vai acompanhar a explicação. A explicação da tia, tá? E depois vai botar o resultado na frente. Tá joia? Então, vamos lá. Bia, temos que somar dezesseis com dezessete. Tá? É o que tá aqui na letra A. Pra eu formar o dezesseis, qual o material que eu vou precisar? Quantas barras e quantos cubinhos? Eu vou precisar de dez barras. Quantas barras? Acho que dez. Dez barras? Quantas dezenas eu tenho no dezesseis? Eu acho, eu acho que tem que ser seis barras. Eu acho. Não. Olha só, olha a pergunta que a tia fez. Quantas dezenas eu tenho no dezesseis? Quantas dezenas? É. Deixa a tia botar aqui na tela, ó. E aí, vai aparecer a resposta. Presta atenção. Eu sei, tia, mas eu já sei a resposta. Então, mas aqui, ó. A gente sabe que o número, a gente arruma de trás pra frente. Unidade, dezena. Qual é a minha dezena aqui? A dezena, eu acho que é o seis. Não. O seis é a unidade. É um? É, a dezena é um. Então, se a minha dezena é um, eu vou precisar de quantas barras? Uma. Uma barrinha. Essa uma barrinha, pessoal, eu vou botar no papel, na reta da dezena, tá? E quantos cubinhos eu vou precisar, Bia, pra fazer aí as seis unidades? Seis cubinhos. Seis cubinhos. Eu vou pegar esses seis cubinhos, vou botar aqui em cima do papel, na reta das unidades. Ok? Agora, como é que eu formo o número dezessete, Bia? Eu pego uma barrinha. Exatamente. E quantos cubinhos? Sete. Isso. Então, pessoal, eu vou pegar essa barrinha, vou acrescentar lá no meu papel, junto com a outra, tá? Sim. Eu vou somando. E mais sete cubinhos. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Caiu. Mas eu posso falar, Bia? Caiu, Matheus, cantando agora. Eu não entendi, tia. Eu tentei, porque o tablet descarregou aqui. Aí, o celular não dava pra entrar e o computador não dava jeito pra entrar também. Aí, agora que eu tentei entrar e foi. Tá. Presta atenção pra você entender agora. Eu tô na explicação ainda, tá? Então, pessoal, juntamos aqui em cima da folha, tá bom? Juntamos o dezesseis. Uma barra, mais seis cubinhos. Com o dezessete. Mais uma barra e mais sete cubinhos. Sofia, você tá com material, Sofia? Sofia ou Giovana? Vocês estão com material? Tá, não? Ah, Giovana. Giovana. Eu tô com material. Mas, Maria Clara, a tia precisa botar outras pessoas pra falar também, tá? A tia vai botar você de novo. Giovana, tá com material? Tô. Tá? Giovana, você juntou aí o que a Bia falou pra juntar? O dezesseis com o dezessete? Sim. Sim. Diz pra mim quantos cubinhos ficaram ao todo? Seis. Não. Ao todo, você juntou o dezessete? Olha só, turminha, repetindo. A continha é dezesseis mais dezessete. Como é que eu formo dezesseis? Uma barra e seis cubinhos. Boto em cima do meu papel. Tenho que acrescentar o dezessete. Como é que eu formo dezessete? Mais uma barra e sete cubinhos. Junto aqui no meu papel. Junto tudo aí agora. Aí eu quero saber. Vê aí, Giovana, agora. Quantos cubinhos você formou na unidade? Treze. Deixa a tia conferir aqui. Treze. Exatamente. Giovana, a tia pode ficar com treze em uma casinha só? Não. Não. O que eu faço então agora, Giovana? Pega dez cubinhos e troca por uma barra. Exatamente. Eu vou tirar da unidade dez cubinhos, tá? Vou trocar por uma barra. Essa barrinha eu coloco aonde, Giovana? Na dezena. Na dezena. Muito bem. Agora me diz, você ficou com quantos cubinhos agora na sua folhinha? Três. Três cubinhos. Então, três unidades. E com quantas barrinhas na dezena? Duas. E cadê aquela barrinha que você trocou? Você botou ali junto? Três. Três barrinhas. Quando você troca, você tem que botar junto, tá? Sim, já fiz a questão inteira, tá? E outra página eu virei, olhei e entendi. Tá. Então, vai acompanhando e conferindo, tá bom? Então, olha, voltando aqui, ficamos com três barrinhas. Qual foi o resultado da minha conta? Trinta e três. Tá joia? Agora vamos pra letra B. Agora vocês vão acompanhando, a tia vai falando pra poder adiantar um pouquinho, tá? Senão, a gente vai ficar muito enrolado hoje na aula. Na letra B, é o número 57. Como é que eu formo o 57? Eu vou pegar o barras. Dois. Três. Quatro. Cinco. Porque corresponde a cinco unidades daqui, ó. Boto aqui na casinha da dezena no meu papel. E vou pegar... Aqui são unidades. Então, eu vou pegar sete cubinhos. E boto nas unidades no meu papel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho que somar esse que eu já tenho aqui no papel com vinte e quatro. Como que eu formo vinte e quatro? Duas barras, porque eu tenho duas dezenas. Eu boto essas duas barrinhas lá no meu papel, junto lá. Tá? Na casinha das dezenas. E quatro cubinhos. Porque são quatro unidades. Aqui no número vinte e quatro, são quatro unidades. Um, dois, três, quatro. Juntando tudo aqui, eu fiquei... Deixa eu ver as unidades. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Eu fiquei com onze unidades. A gente já sabe que não pode ficar, né? Eu vou pegar dez cubinhos. Vou trocar por uma barra. Essa barra eu coloco na dezena e boto os cubinhos de volta para a minha caixinha. Tá? Eu fiquei, ó, com um cubinho e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito barras. Então, cinquenta e sete mais vinte e quatro vai dar oitenta e um. Vamos agora a letra C. Noventa e quatro. Vou precisar de nove barras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Oi? Oi, tia. Tia Sheila? Oi? A internet caiu, então pode repetir aqui? Vamos lá. Tia, tá na letra C. A letra C é o número noventa e quatro. Para eu formar o noventa e quatro, eu vou precisar de nove barras e quatro cubinhos. Um, dois, três, quatro. Formei o noventa e quatro. Tenho que somar isso com vinte e oito. Então, vinte e oito eu formo com duas barras e oito cubinhos junto com papel. As barras eu boto na dezena e os cubinhos na unidade. São oito cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora a gente vê ao todo quanto ficou. A tia vai conferir aqui. Eu fiquei com doze cubinhos na unidade. Eu posso ficar com esses doze? Não posso. Eu vou ter que pegar dez. Lembra do joguinho Nunca Dez? Eu vou pegar dez. Vou voltar esses cubinhos para a minha caixa e troco por uma barra. Essa barra eu boto lá nas dezenas no meu papel. Eu fiquei, olha, com dois cubinhos. Então, eu sei que a minha unidade vai ser dois. E fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ué, Maria Clara, eu posso ficar com doze barras nas minhas dezenas? O que que eu faço, então, Maria Clara? Eu pego uma plaquinha. Tá, essa plaquinha eu vou trocar por quantas barrinhas? Por dez. Então, eu vou pegar dez barrinhas e vou trocar uma plaquinha. E essa plaquinha vai ficar em qual casinha, Maria Clara? Na centena. Na centena, muito bem. Meu resultado foi esse, ó. Uma placa. Duas barras. Deixa eu te segurar aqui. E dois cubinhos. Qual o número que eu formo aqui, Rafael? Cento e vinte e dois. Vamos conferir? Cento e vinte e dois. Muito bem. Agora, aí, no último. Já viu? Vamos conferir, então, o resultado? Acharam cento e quarenta e um? Sim. Essa letra D? Sim, eu achei na letra D. Sim, tia. Sim. Quem achou? Então, tá certinho. Muito bem. Eu fui achando. Então, vamos lá, turminha. Vamos aqui conferindo. Na letra A foi trinta e três. Na letra B, oitenta e um. Na letra C, cento e vinte e dois. E na letra D, cento e quarenta e um. Ok? Posso trocar de página? Tia Sheila. Oi? Você reparou uma coisa que o número só vai aumentando? É, porque vocês vão ficando mais espertos. Aí, né? A conta vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Mas, à medida que vocês vão conseguindo, a gente vai dando o passo adiante, né? Isso mesmo. Ô, tia. Posso trocar a telinha? Ô, tia. Oi? Aquelas contas de matemática, que estão dando de dever de casa, tipo, de mil e oitocentos isso e aquilo. Eu tô gostando de me dificultar um pouquinho. Eu tô aprendendo mais. Tô aprendendo mais. É. Não é difícil, não. Não, é só seguir, é só seguir a ordem de unidade. Unidade, dezenas, centenas e milhares. A tia travou, gente. Vamos lá. Vamos lá. Página 26. Algoritmo da adição. Carol, você tá me ouvindo? O que eu ouvi dizer, ouvi alguém falando aí que eu travei? É, você travou, mas voltou. Ah, sim. Então, tá bom. Então, continuando aí, pessoal. Página 26. Algoritmo da adição. Vamos aprender uma nova forma de registrar as adições usando um algoritmo. Em matemática, algoritmo é um conjunto de procedimentos que se usa em determinada ordem para realizar cálculos das operações. A gente já sabe fazer operações que são continhas, né? Daquela forma tradicional, né? Convencional, normal, né? De armar a continha e resolver. No algoritmo, ele mostra pra gente algumas outras situações que a gente pode estar resolvendo essas contas também. Tá? O algoritmo da decomposição. Essa palavrinha decomposição não é novidade pra vocês. Lembra aquela atividade que a tia pediu, pedia vocês pra decompor os números? Quando tinha, assim, por exemplo, 118. Vamos decompor. 118 é o quê? É uma centena, uma dezena e oito unidades. Lembra que vocês até falaram que gostaram da atividade, né? Isso é decomposição. Tem como a gente fazer continhas com a decomposição. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Presta atenção porque, assim, olhando assusta um pouco. Fala assim, meu Deus, né? Mas não tem mistério. Não é complicado. Só precisa de atenção. E eu já entendi. É tipo outro, mas aqui em vez a gente coloca desenho em unidade. Já entendi. Exato. É, aqui coloca dezena, unidade ou centena. Mas tem um outro tipo aqui, Alex, que é só com unidade. A gente vai ver dos dois jeitos, tá? Vou tirar. Oi. Depois, quando a gente estiver na página 27, eu posso responder que eu sei todas. Tá, guarda só um pouquinho. Vamos aqui na explicação primeiro, tá? Pessoal, vamos acompanhando devagar com a tia aí, pra todo mundo entender. Tá, jóia? Olha só. Na letra A, tem a continha 26 mais 35. Essa forma de resolver é a forma pela decomposição. Então, a gente faz a decomposição do número e depois soma. Então, se a gente fizer a decomposição do 26, como que vai ficar? Como que a gente faz pra decompor o 26? O número 26 nada mais é que duas dezenas e seis unidades. Tá? E o 35, três dezenas e cinco unidades. A gente arma unidade com unidade na continha, dezena com dezena na continha. Tá certo? Tranquilo até aí? Então, continuando. Depois que a gente arruma unidade com unidade, dezena com dezena, se tiver centena, vai ser centena com centena, a gente vai somar normalmente. Então, aqui, Rafael, eu tenho seis unidades e cinco unidades. Seis mais cinco vai dar? Onze. Vai dar onze. Onze. Onze o quê? Nós estamos somando o quê? Onze unidades vai dar onze unidades. Isso aí. Perfeito. Agora, Sofie. Sofie não tá, né? Eu não anotei quem tá. Deixa eu ver. João. João. Dois mais três dá quanto, João? Cinco. Cinco. E aqui, João, nós estamos somando o quê? É unidade ou dezena? Unidade. Esse dezena, essa letrinha D aqui é de? Dezena. De dezena, muito bem. Então, deu cinco dezenas. Só, turminha, que como a gente viu no joguinho aqui, que a gente usou o material dourado, e a gente sabe do jogo Nunca 10, eu não posso ficar com o número onze dentro de uma casinha só. Então, esse número onze, como que eu vou fazer pra resolver aqui? O número onze. Se eu tenho onze cubinhos, unidades são os cubinhos, não são? Se eu tenho onze cubinhos, o que a gente tava fazendo? Vai pegar dez cubinhos, e trocar por uma barra. Então, esse onze, nada mais é, é só a gente decontor ele. O número onze é uma dezena e uma unidade. Tranquilo até aí? Agora, deixa eu só botar essa outra tela aqui pra eu ir marcando aqui com vocês. Aí, pessoal, olha só. Deixa eu aumentar. Eu ainda não entendi. Até aqui você entendeu? que eu somei as unidades e as dezenas? Sim. Sim. Só que aqui, ó, é quem tá falando? Maria Clara. Então, Maria Clara, lembra que a gente viu que a gente não pode ficar com onze em uma casinha? Sim. Sim. Então, eu não posso ficar com isso aqui. Então, eu tenho que resolver isso. O número onze. É só a gente decompor como a gente fez aqui, ó. O número onze são quantas dezenas? É uma dezena e uma unidade. Então, a tia colocou aqui, ó. O número onze, ele é uma dezena e uma unidade. Tá? Então, chegamos até aqui, ó. Esse daqui eu repito. Tá? É só eu repetir. Vou continuar a continha. tá? Lembrando que eu preciso somar dezena com dezena e unidade com unidade. Tá? Quantas unidades eu tenho aqui, Maria Clara? Unidades? É. Uma. Uma. Eu tenho mais alguma outra unidade aqui pra somar? Não. Então, eu vou só repetir. Então, repetiu aqui, ó. Uma unidade. Quantas dezenas eu tenho aqui? Uma. Eu tenho mais dezena pra somar com ele? Não. Tem certeza? Tenho. Aqui, ó. Cinco dezenas. Então, eu somo cinco dezenas mais uma dezena. Eu formo quantas dezenas? Cinco mais um? Seis. Seis. Seis o quê? O que que a gente tá somando mesmo? Dezena. Então, eu boto aqui embaixo. Seis dezenas. Agora, sim. Seis dezenas. E uma unidade eu formo qual número? Sessenta e um. Entendeu? Tudo bem até aí? Sim. Então, agora aqui do lado é o mesmo procedimento. Porém, a gente só vai fazer com unidade. Tá? Então, pessoal, o vinte e seis. Vinte e seis. Nada mais é que vinte mais seis. Lembra da decomposição que a gente fazia? Vinte mais seis. Eu formo vinte e seis. Vou somar com trinta e cinco. Quanto que é trinta e cinco? É trinta mais cinco. Vou somar aqui. É tudo unidade, ó. Aqui eu formei onze unidades, igualzinho aqui, ó. E aqui? Vinte mais trinta. Dá cinquenta. Cinquenta unidades. Eu posso fazer o seguinte. Deixa eu voltar pra essa tela aqui. Deixa eu aumentar. Eu posso fazer o seguinte. Eu já poderia somar direto aqui, cinquenta mais onze, e dá sessenta e um. Ou eu posso fazer devagar. Botar cinquenta. Esse onze. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Que a Maria Clara me ajudou. O onze nada mais é que dez mais um. Aí, olha a continha que eu fiquei, olha. Cinquenta mais dez, mais um. Cinquenta mais dez dá sessenta. Sessenta mais um dá sessenta e um. Fechou a continha aqui. O mesmo resultado, ó. Tia Cheira, eu acho que a última que você mostrou agora é mais fácil. Você achou essa com unidade mais fácil? Eu não. Então, isso aí não tem problema. Sempre quando a tia passa as questões, eu falo que vocês devem escolher a estratégia que vocês acham melhor pra resolver. O que importa é chegar no resultado da conta, tá? Mas, tia, eu vou ter que fazer conta só assim agora? Não. Não é isso. Por que que a tia tá explicando que o livro... A tia vai voltar, calma aí. Por que que o livro veio explicando essa conta enorme, tia? Pelo simples motivo. Não tem aquelas continhas que a gente vai fazendo, aí dá um número e sobe um, sobe um, sobe dois? Como aqui, por exemplo, ó. Deixa eu te acrescentar aqui na tela de última hora, rapidinho aqui. Até esse número aí mesmo. A gente pode usar esse próprio número aí. Pra vocês entenderem. Só arrumar a tabelinha aqui. Ó. Unidade. E aqui fica a dezembro, certo? Vamos aqui com o número que tá aqui. 26 mais 35. Se a gente fosse fazer a continha de forma convencional, como a gente costuma fazer sempre... Lembrando que a gente vai somar, tá, pessoal? Deixa eu botar um sinalzinho aqui. Lembrando que é uma continha de mais. Vou botar o sinalzinho aqui do lado. Tá? Se a gente fosse armar a continha da forma que a gente costuma fazer normalmente... Olha por que que o livro veio ensinando, mostrando isso a vocês. aqui, ó. Aqui, ó. Seis mais cinco. Dá quanto? Quem souber já pode me falar. Onze. Onze. Exatamente. Mas eu não boto onze aqui, né? Eu coloco... Lá em cima. Eu coloco um e sobe o outro um aqui, não é isso? É assim que a gente faz? Sim. Tá bom. Então, essa continha, ela me ensina... Isso que o livro trouxe pra vocês aqui, opa, é isso que ele quis me ensinar. Por que que sobe esse um, tá? Porque eu não posso ficar com onze, nesse caso aqui, ó. Eu não posso ficar com onze direto aqui. Aí, sobe um. Esse sobe um é quando a gente troca os dez cubinhos por uma barra. Entenderam? Então, aqui, ó. Terminando a soma, vai ficar três mais dois, cinco com um, seis, sessenta e um. Deu o mesmo resultado, ó. Certinho. Tranquilo? Podemos prosseguir? Aqui tem outro exemplo com números maiores. Quem não entendeu até agora, preste atenção aí. Vamos continuar, a tia vai explicar mais uma vez. Aqui acrescentou pra gente a casinha da centena, tá? Rafael, acho que foi o Rafael que falou que não entendeu, não foi? Não. Não, não foi. Foi quem que falou que não entendeu? Foi Maria. Eu? Alexia, 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 Alexia. Alexia, então, Alexia, vamos um quartinho aqui, então, pra você poder entender. Alexia, aqui eu vou decompor os números pra depois fazer a minha soma, tá? Eu tenho aqui, Alexia, o número... Mas esse ficou muito bagunçado, tá muito bagunçado. Pra mim tá... Mas olha só, aqui... Antes era pra mim só colocar os negócios. Alexia, Alexia, preste atenção. Aqui eu tirei do livro de vocês, tá? Exatamente como tá no livro. Essa página aqui é do livro de vocês, tá? Então, olha só. O número é 118, tá? Faz a decomposição do número 118 pra mim. O número 118 são quantas centenas? Uma. Quantas dezenas? Uma. Quantas unidades? Oito. Oito. É só, Alexia, faz de... Vamos falando devagar, porque às vezes você fala rápido, aí acaba passando alguma observação. Põe calma pra você entender, tá certo? Então, aqui eu formei o número 118, tá? É pra eu somar com 23. No número 23 eu tenho centena? Não. Então, eu não boto centena, tá? Eu tenho dezena? Sim. Quantas dezenas? Duas. Então, eu boto aqui, ó. Em que lugar eu vou botar? Embaixo, dezena com dezena, tá vendo? Um. Quantas unidades eu tenho no 23? Três. Três. Então, eu vou colocar embaixo da unidade. Unidade com unidade. Agora, Alexia, eu vou somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Tá certo? Eu tenho na unidade oito mais três. Quantas unidades eu formo? Onze. Onze. Aí, a gente coloca nas dezenas. É, mas calma um pouquinho. Nós vamos chegar lá. Vamos somar aqui quantas dezenas eu tenho? Trinta. Não, olha só. Uma dezena mais duas dezenas. Dois mais um? Dá três. Três dezenas. A gente sabe que corresponde ao trinta, mas aqui a gente tá fazendo na casinha da dezena, então eu vou botar três, tá? E centena? Vai ser um. Eu tenho alguma coisa pra somar na centena aqui? Junto do um? Não. Não. Então, eu repito a centena, tá? Seria a mesma coisa que um mais nada. Só um. Tá certo? Tranquilo até aqui, Alexia? Aham. Então, agora a gente tem que resolver esse probleminha que tem aqui, que eu não posso ficar com onze dentro de uma casinha só. Esse onze, nada mais é... Vamos fazer a decomposição? Quantas dezenas eu tenho aqui no onze? Uma. Uma dezena. E quantas unidades? Uma. Uma unidade. Ficou essa conta aqui pra mim, ó. Opa. Ficou essa aqui pra mim, tá? Eu vou somar as unidades. Eu tenho mais alguma unidade pra somar com esse aqui? Não. Não. Então, eu repito, ó. A tia repetiu aqui embaixo. Essa dezena. Eu tenho mais dezena pra somar com ele? Não. Não. Tem certeza? Ah, tem sim. Três. Exatamente. Então, três dezenas e uma dezena. Três mais um dá? Quatro. Quatro. Nós estamos somando o que mesmo aqui? Dezenas. Então, eu boto o D da dezena. Centena. Eu tenho mais alguma centena pra somar com ele? Não. Não. Então, eu repito. Uma centena. Olha o meu número que formou, Alexia. Uma centena, quatro dezenas e uma unidade. Formou qual número? Cento e quarenta e um. Exatamente. Entendeu agora? Alexia? Mais ou menos. Eu olhei na outra página, mas o primeiro tem dois negócios aí. Tá tudo muito esquisito aí. Eu entendi. Alexia, olha só. A conta eu entendi. Então, deixa a tia te dar um conselho. Você precisa ir com calma. A tia tá na página 26. Você tá na página lá na frente. Tá vendo outras coisas. Sem ter a tia explicado ainda. Isso é ruim pra vocês. A tia faz com calma. Faz devagar. A tia repete. Justamente pra não ter dúvida. A matemática, ela é como se fosse uma correntinha. Se alguma correntinha não encaixar, vai ficar dúvida. Então, se a tia tá na página 26, fica na página 26 junto com a tia. A não ser que você tenha tamanha certeza e saiba realmente fazer e depois é só conferir. Entendeu? Mas se tá ainda insegura, se tem alguma duvidazinha ainda, calma. Vamos devagar. Tá jóia? Uhum. Então, a continha você entendeu. Uhum. Ah, então tá jóia. Aí, olha. Nada mais é a matemática do que a prática. Praticando a gente entende melhor. Essa questão a tia vai fazer com vocês. Material dourado de novo. Material de base 10, que é a mesma coisa. O ábaco de papel. Nós vamos realizar essa conta aí das duas maneiras que a gente fez na página anterior. Fazendo a decomposição dos números. Tá jóia? Então, vamos devagar. Na letra A tá 33 mais 19. Essa é a minha conta. Tá? 33. No número 33, eu tenho quantas dezenas? Quem souber, pode falar. Três dezenas. E quantas unidades? Três dezenas. Três dezenas. Três dezenas. Formou o número 33. Três dezenas e três unidades. A minha continha é de mais. Botei o mais aí. Tá? Eu vou ter que somar com o 19. O 19, eu tenho uma dezena e nove unidades. Eu armei a minha conta. Já tá pronta pra eu resolver. Tá? Enzo, tá aí? Oi, Tia. Enzo, está. Enzo, vamos lá. Eu vou somar, Enzo. Você vai me ajudar. Vamos somar as unidades. Tá? Nove mais três dá quanto? Doze. Doze. Então, eu tenho doze unidades. Agora, eu vou somar as dezenas, Enzo. E você vai me ajudar. Três mais um, Enzo. Quatro. Quatro. Então, eu fiquei, Enzo, com quatro dezenas e doze unidades. Eu posso ficar com esse doze aqui? Não. Não. Esse doze, eu vou fazer a decomposição dele também. No número doze, eu tenho quantas dezenas? Olha a dezena dele, quanto que é? Uma dezena e duas unidades. Não é isso? Ó, o número doze é uma dezena e duas unidades. E aqui, eu só repito o quatro. Agora, Enzo, vamos somar aí com a tia. Unidades. Eu tenho mais outra unidade sem ser essa? Não. Não, então eu faço o quê? Eu repito. Tá? E dezena? Eu tenho outra dezena sem ser essa? Tem. Tenho. Que é esse aqui, ó. Todos os dois são dezenas. Está até com a setinha, ó. Então, Enzo, quatro mais um dá? Cinco. Cinco. Eu boto cinco. Enzo, cinco dezenas e duas unidades, eu formo qual número? Cinquenta e dois. Muito bem, Enzo. Parabéns. Então, o resultado da minha conta é cinquenta e dois. Joia. Obrigada, Enzo. Esse aí, turminha, eu fiz usando unidade e dezena. Aqui do lado, nós vamos fazer usando só unidade. Tá? Fácil também. Bem, o número trinta e três. Nada mais é que trinta mais três. Por meio, trinta e três. Pontinha de mais. Dezenove. O número dezenove é dez mais nove. Por meio, dezenove. O procedimento aqui de baixo é bem parecido, ó. Nove mais três vai dar doze. Só que eu não posso ficar com esse doze, né? Eu vou ter que decompor. Mas deixa eu somar aqui do lado, ó. Trinta mais dez vai dar quarenta. Então, vamos resolver o problema do doze. Que eu não posso ter doze em uma casinha só. Vamos decompor o doze. O que é doze? É dez mais dois. Aqui eu tenho algum para somar com ele? Não tem. Então, eu só repito. Agora, eu posso somar tudo. A gente pode só adicionar um zero da unidade. Sim, sim. Aqui eu já posso somar tudo. Quarenta mais dez, cinquenta. Mais dois, cinquenta e dois. Ou eu posso fazer devagar. Quem ainda tem dúvida e pensa um pouco, assim, com mais calma, pode ir fazendo devagar. Eu vou seguir a setinha. Quarenta mais dez dá cinquenta. E o dois eu repito. Agora ficou. Cinquenta mais dois, eu formo o número. Cinquenta e dois. Aqui, ó. O mesmo resultado. Tranquilo? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Quem não copiou ainda? Para a gente poder trocar a telinha. Tá bom, meu tio. Tá bom, meu tio. Oito? Não. Ah, tá. Então, a tia pode trocar de tela ou tem alguém copiando ainda? Quem tiver copiando, dá um sinalzinho para a tia Carol. Eu estou copiando. Tá. Vamos terminar. Dá um sinalzinho de ok para a tia Carol, tá? Tá. 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 Cadê a tia Carol? Ok. Ô, tia, eu já sei a resposta da outra. É? Vamos conferir se está certinho, tá? Ô, tia, terminei. Jóia. Ok, menina. Tia. Oi. Eu posso tentar fazer a letra B? Você está segura para fazer sozinha? Se tiver, pode tentar. Pode tentar. Tia, a letra B pode fazer de outro jeito? Podemos seguir o seu tamanho. Calma um pouquinho. Alex, é a Alex que está falando? Aham. A gente tem que seguir o que a questão está pedindo, tá, Alex? Se estiver pedindo para fazer com decomposição, a gente vai ter que fazer com decomposição, tá? Agora vamos simplificar. Está escrito. Agora vamos simplificar o algaritmo da decomposição. Então, vai ter que ser do mesmo jeito, tá? Mas aí você... Simplificar. É, é, olha só. O que é simplificar? É reduzir. É tornar mais simples. Se você observar essa conta aqui, ela começa grande e vai só ter... É... Diminuindo aqui até formar um número só. Isso é simplificar. Na letra B, vocês podem escolher fazer esse procedimento aqui, com dezena, centena e unidade, ou esse aqui, só com unidade, ou um ou outro, tá? Não precisa fazer os dois, não. Se você achou mais fácil fazer dessa forma, usando dezena e unidade, faz dessa. Quem achou mais fácil fazendo assim, com 30, né, com esses números aqui, com unidade, faz dessa. Quem ainda não tá firme pra fazer sozinha, aguarda a tia, tá? Tia Sheila, acho que pode prosseguir. Posso? Joia, vamos lá, então. Eu vou fazer dos dois jeitos, porque quem escolheu da primeira forma vai conferir, e quem escolheu da segunda forma vai ter o segundo forma aqui pra conferir também. Tá, joia? Então, o número é 120, a conta é 125 mais 15. Vamos fazer a decomposição. O que que é 125? É uma centena, duas dezenas e cinco unidades. Eu tenho que somar com 15. O que que é 15? Tia, é pra escrever isso aí no quadrinho ali do... Então, amor, essa questão é a B. A B, você vai escolher se você quer fazer dessa forma aqui, com dezena e unidade, ou se quer fazer assim, só com unidade. Eu vou fazer dos dois jeitos, e você escolhe um. Tranquilo? Tá bom. Primeiro, eu vou fazer usando a casinha centena, dezena e unidade. Tá. Se você escolhe, quer fazer só da unidade, espera o outro jeito que a tia vai fazer também. Então, voltando aqui, turminha. 125 nada mais é que uma centena, duas dezenas e cinco unidades. Eu tenho que somar com 15. O 15, ele não tem centena, ele só tem dezena e unidade. O 15 é uma dezena mais cinco unidades. Agora, eu vou somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. 5 mais 5 dá 10. 10 unidades. 2 mais 1 dá 3. 3 dezenas. E 1 com nada, vai dar 1. Tá. Agora, eu apareci aqui, ó, com um probleminha que eu preciso resolver. Então, não posso ficar com 10 em uma casinha só. Esse 10 vai ficar desse jeito, ó. O que é o 10? É uma dezena e nenhuma unidade. Uma dezena, zero unidades. Isso é o 10. Agora, eu vou somar as unidades, as dezenas e as centenas. Unidade, eu só tenho esse zero. Então, eu só repito. Dezena, eu tenho 3 e tenho 1. 3 mais 1 dá 4. 4 dezenas. E centena, eu só tenho ele e apenas repito. Olhando aqui, ó, eu já tenho a visão de um número. Uma centena, 4 dezenas e 0 unidades dá 140. Então, essa minha continha dá 140. Bom, você pode fazer dessa forma ou dessa forma que a tia vai fazer aqui agora, só com unidade. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Só com unidade. O número 125 nada mais é que 100 mais 20 mais 5. Ó, 125. E o número 15 é 10 mais 5. A tia armou aqui, ó. Lembrando que é sempre a gente arruma de trás pra frente. Passa o tracinho. Vou somar. 5 com 5 vai dar 10. 20 mais 10 vai dar 30. 100 mais nada vai dar 100. Oi. Eu só fiz o... Eu não fiz os dois, tá? Mas foi isso que a tia falou. Você pode escolher ou um ou outro, tá? Continuando aqui, turminha. Então, ó, eu tenho 100, 30 e 10. Esse 10 eu não posso ficar com ele aqui. Vou somar. 30 com 10 vai dar 40. Esse zero aqui, que é de 10, né? 10 mais nada vai dar... Aqui eu fiz essa continha no caso, né? Uma dezena e 0 unidades, na verdade. E repito 100. Aqui, ó, eu já vejo o meu número. 100 mais 40 mais 0 vai dar 140. Repetindo, pessoal. Faz ou essa forma ou essa forma nessa questão. Não precisa fazer os dois, tá? Eu ainda tô copiando. Você pode deixar aí ainda? Posso? Tia Carol, o Nicolas tá na aula? Tô. Tá, meu filho? Tá, sim. Então, hoje faltou quem? Sofie? Foi isso? E Joaquim. E Joaquim. Mas tanto eu não vejo Joaquim nas aulas? É, é verdade. Eu tenho conversado com a tia Priscila. Ela já tá sabendo já, tá? Vão dando joinha aí pra tia Carol. Tia, eu tenho medo. Beleza. Vão dando joinha aí pra ver se a tia pode mudar de tela. Tia, eu tenho medo. Tia, Carol, eu terminei. Tia, eu tenho medo. Tia, eu tenho medo. Tia, eu tenho medo. Tia, eu tenho medo. Podemos, meus amores? Não, não, Tia. Sim, meus amores. As pessoas que eu tenho medo ainda. Não, pai. Tá, a tia tá aguardando. Ok. A tia vai dar mais uns mil minutos, talvez. Oi, Tia, meu filho. Tia, meu filho. Oi, Tia Sheila, acabei. Oi, tia. Joia. Já acabei, tio. Agora eu já terminei de copiar. Joia Tia, já acabei Beleza Como é que tá aí, tia Carol? Acho que podemos Podemos? Podemos, meus amores? Não Não, eu também tô copiando, tia Ah, o Matheus Falta Maria Clara e Caio Matheus É que eles ficam tão paradinhos Eu sou eu Gustavo, Gustavo tá na aula? Tá, tá Eu acho que eu vi Gustavo No início eu vi que ele tava Tia Juna, por que Nicolás colocou mil minutos? Não sei, eu não tô nem vendo a tela Eu não tô nem vendo A tia quando compartilha a tela Eu não vejo vocês E não vejo também o chat Você fica na tela compartilhada Como assim você compartilha a tela Você não consegue ver a gente? Como assim? Porque eu tô observando Eu tô observando a tela Ela tá observando a tela, Nicolás Eu já apresentei É assim mesmo A gente fica tipo Só se a gente ver Voltar nessa tela que aparece Sim, isso aí, Alex Isso mesmo O Vitor também já aprendeu, né, Vitor? Enquanto todo mundo tá Enquanto não começa a aula Às vezes eu chego cedo Tem gente e eu começo a apresentar Sofia, sabe? É? É a Sofia, apresentando a tela Vocês estão muito espertos Muito bem Estão, né, Tia Sheila? Estão pra frente Já pode ter tudo tentando Estou muito espertos É Ai, ai É Eu desliguei aqui Ô, Tia A gente vai fazer a página 28? Hoje não Eu já tenho a página 28 Eu já tenho a página 28 Já tá com o programa Eu ia ter um susto Posso passar a telinha? Sim Pode Matheus e Caio, terminaram? Pode sim Pode Pessoal, olha só A tia perguntou o seguinte Matheus e Caio Terminaram? Então, o Matheus e o Caio Que vão me responder Beleza? Matheus e Caio Fala pra tia Vocês estão copiando ainda? Tá copiando Eu que tava copiando Meu irmão já tinha feito Agora já terminou Terminou, então? Terminou, Tia E Maria Clara? Ainda não terminei Então, quando você terminar Maria Clara Avisa a tia Só falta você Tia Tia Hoje vai ter alguma atividade Pra casa? A tia vai passar a agenda Depois dessa telinha aí, ó É a nossa agenda Quem já terminou Pode até guardar o livro E pegar a agenda, tá? Vamos lá. Terminei. Joia. Pode fechar o livro, tá, Maria Clara? Parabéns, Maria Clara. Pessoal, a agenda é só essa parte de cima aqui. Isso daqui a tia vai explicar uma coisa a vocês. Então, a nossa agenda, hoje é dia 27 do 8, o livro de matemática, as páginas 31 e 32. Olha só, na página 32 tem umas continhas lá para fazer. Presta atenção, para poder saber fazer na hora de resolver as contas. Tia Cheira, essas contas da página 32, eu tenho que fazer igual dessa aula de hoje? Não. Vocês podem fazer desse jeitinho que vocês estão acostumados. Ou assim, ou assim. Pontinho comum, tá? Entendido? Sim. Vai fazer do jeitinho de sempre, tá? Sim. Quem ainda gosta de armar o quadrinho, botando unidade, dezena, pode. Ou quem já faz, sim, o quadrinho, pode. Não precisa fazer igual de hoje, não. Oi. Achei ela. Oi. Eu já fiz. Já fez? Então, olha só, quando terminar a aula, já vai estar o gabarito lá no plural. Tá? Tá bom. Aí é só conferir os resultados, tá joia? Tá bom. Tá bom. Ô, tia, eu já estou fazendo. Tia Carol, coloca a agenda no chat para mim, por favor. Para eu poder sair aqui da telinha. Ô, tia. Pode sair, eu já digitei já, acho que vou colocar para ele. Ô, tia, quem acabou e já anotou, pode sair, pode sair? Quem já anotou a agenda e já terminou o livro, pode. Tá liberado, tá? Tá. Tá bom, então, eu vou sair. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O gabarito já está lá no plural, é só conferir, tá? Mas é para a próxima aula, essa página que você deu na página? É para casa. É para casa. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, tia Carol. Eu quero falar com você. Eu também vou falar com você. Tchau, tchau.